É que a cada ano que passa, eu tenho menos vontade de comemorar meu aniversário. Nossa, eu não tô aguentando mais comemorar meu aniversário. Porque quando a gente é criança, o aniversário é legal. Por quê? Porque os pais pagam uma festa pra ti. Enquanto é adulto, tu mesmo tem que pagar. Aí é uma merda. Sem contar que eu acho meio egocêntrico você fazer a sua festa, sabe? Você tem que comprar enfeite, balão, comprar lá as coisas, você tá pregando lá na parede, teu amigo chega e fala, pra que que é isso aqui, Romero? Isso aqui? Isso aqui é pra mim. Porque eu me amo. Eu acho muito egocêntrico. Eu lembro de, quando eu era criança, eu gostar do aniversário surpresa. Porque a minha mãe uma vez fez o aniversário surpresa pra mim. Eu não sabia como é que era, cheguei em casa, não tava esperando todo mundo. Surpresa! Eu fiquei, para, gente! Que isso, para! Nesse dia eu quase virei gay, fiquei, para! Sem zenharga! Eu gostei muito do aniversário surpresa. E aí a minha mãe viu que eu gostei do aniversário surpresa. Aí o que que ela fez? Começou a fazer aniversário surpresa todo ano. Aí eu falei, ainda é mais aniversário surpresa, né mãe? Eu vou ficar surpreso o ano que ela não fizer o aniversário surpresa. Imagina, eu chego em casa, não tem ninguém. Fico, para, gente! Vocês me surpreenderam, não tem ninguém aqui, hein? Foi uma surpresa. Porque todo mundo pensa que aniversário é bom para o aniversariante. E não é. A pior coisa no aniversário é você ser o aniversariante. Porque você passa muita vergonha, começando pelo parabéns. O parabéns está todo mundo chorando, cantando. Parabéns pra... E tu não pode nem cantar o parabéns pra disfarçar. Porque é parabéns pra você, não é pra mim. Você não consegue cantar... Pra mim, parece aquela situação quando a gente vai cantar uma música em inglês e só sabe um pedaço, sabe? Você arregaça no pedaço que sabe, tipo... Everybody, yeah... Everybody, yeah... Everybody, yeah... Everybody, yeah... Então você não consegue. Aí você está lá no parabéns, com aquela cara de merda. E aí chega a hora de assoprar as velas. Aí sempre tem alguém que fala assim, faz um pedido. Cara, é uma vela, não uma santa. Não vai arregizar nada. Que isso? Mas a gente faz, vai que acontece, né? Eu não sei. Aí eu vou lá, assoprar a velinha. Aí eu sofri. Aí chega o teu amigo idiota e fala assim, e aí? O que que tu pediu? E a gente mais idiota ainda responde. Não posso te contar. Se não, não acontece. Não acontece de jeito nenhum. Não vai acontecer se tu contar ou não contar. Quer dizer que tem um monte... Quer dizer que não acontece porque a gente conta. Então tem um monte de gente aí pedindo dinheiro, pedindo carro, casa... E não acontece porque a gente conta. Olha só. Quer dizer que a miséria no Brasil, qual é o problema? Fofoca. Eu sei por que que a gente não conta. A gente não conta que é pra não passar vergonha depois. Quando não realizou. Vai que eu conto pro meu amigo. Ah, eu pedi uma casa própria. No outro dia ele passa lá frente de casa. E aí, homi? Cadê a casa, hein? Parece que a casa caiu, né? É por isso que a gente não conta. Pra não passar vergonha. Aí vai acabando o aniversário, as pessoas vão saindo e vou levando o quê? Um pedacinho de bolo. Que é uma coisa que todo mundo faz. Só que todo mundo tem na sua família uma tia. Que não leva um pedacinho do bolo. Leva metade da comida pra casa. Presente não leva, mas tá pau é, eu vou te falar. Nossa, eu tenho uma tia assim que ela leva toda a comida pra casa. E ela levava tanta comida dos outros aniversários que ela fazia o aniversário da filha dela com o resto da comida dos outros aniversários. Não, o bolo era bizarro, porque o bolo era um pedaço de bolo de cada aniversário que ela juntou. Tu olhava em cima do bolo e tava escrito assim. Feliz bodas de 15 anos do Batman. Obrigado.